Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Boa tarde a você que nos acompanha pela TVL. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo pelo sinal da TVL, que está aberto e disponível em Florianópolis e também em Blumenau. Ou ainda, a opção pelo nosso canal no YouTube. Isso. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi realizada na manhã desta terça-feira, com a aprovação de um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que prevê teste do olhinho nas maternidades públicas e privadas aqui do Estado. É um projeto do deputado Sérgio Guimarães que torna obrigatória a realização desse exame, popularmente conhecido como teste de olhinho, mas que também tem o nome de teste do reflexo vermelho. Ele consiste em analisar o olho da criança, já com uma idade pequena ainda, para detectar precocemente casos de retinoblastoma, que é um tumor intraocular que é bastante comum na infância e que pode causar muitos problemas no desenvolvimento dessa criança. Esse projeto, ele estabelece que o exame será obrigatório na rede pública e particular de saúde aqui em Santa Catarina e deverá ser repetido nas crianças recém-nascidas e também em outras idades, aos 4 meses, 6 e 12 meses de idade, podendo também ser realizado aos 2 ou aos 3 anos de idade para tirar qualquer dúvida caso haja esse exame do retino, do teste do olhinho. É o projeto que passou pela CJ, a primeira comissão, e agora segue para análise de outras comissões aqui da casa. Segue tramitando então aqui no Parlamento e a gente segue acompanhando a tramitação desse e de outros projetos aqui da Assembleia Legislativa. E hoje pela manhã também tivemos reunião da bancada do Oeste aqui da Assembleia Legislativa, com a participação dos deputados que representam aquela região e o assunto em debate durante essa reunião realizada na manhã de hoje foi o repasse de recursos para geradores de energia elétrica aqui de Santa Catarina. Repasse que deveria estar sendo feito pela Celeste, mas está sendo feito com atraso ou não está sendo feito? Esse assunto foi trazido pela coordenadora da bancada, deputada Luciana Carminati, com base em reclamações de pessoas que, por exemplo, além de serem consumidoras da Celeste, elas também produzem energia e vendem essa energia para a Celeste, jogam essa energia da Celeste para que ela esteja disponível na rede distribuidora do Estado. Houve mudanças aí no sistema de faturamento, de cobrança da Celeste, existe uma reclamação de que agora está havendo diferenças nos valores, atrasos, enfim. É uma situação que ainda vai ser analisada. E para tentar tratar desse assunto, a bancada do Oeste marcou uma nova reunião no dia 5 de novembro e deve contar com a presença de representantes da Secretaria da Fazenda, da Casa Civil e também da Celeste para discutir essa questão. Então, próxima reunião no dia 5 de novembro, a gente acompanhou a reunião realizada na manhã de hoje e conversamos com a deputada Luciane Carminati, do PT, Partido dos Trabalhadores, que é a atual coordenadora da bancada do Oeste e falou um pouco mais sobre essa situação dos geradores de energia aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Desde maio, quando a Celeste implantou o novo sistema de cobrança das tarifas, deixou de acreditar para as unidades geradoras que produzem energia na sua tarifa. Então, se eu produzo energia, não está sendo compensado aquilo que eu produzo e, portanto, eu estou pagando a tarifa cheia. Esse é um problema. O outro, diante das reclamações, a Celeste tem feito o pagamento, mas tem proposto de pagar parcelado em até 12 vezes. Esse atraso de maio até agora. E, por fim, tem também essa questão de não bater os dados que a Celeste tem levantado com o valor em si. Então, nós temos um problema grande. Me parece que a Celeste já fez reunião com as entidades, com os empreendedores, com os geradores de energia, mas não chegou a um bom termo. E está sendo realizado, desde domingo, em Balneário Camboriú, a 18ª edição do Congresso Estadual das APAES, aqui de Santa Catarina. Dessa vez, o tema central da reunião são as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência aqui do Estado. É um evento tradicional que a Assembleia já participa há alguns anos por meio da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Este ano, sendo realizado em Balneário Camboriú, como a Deluana disse, a abertura foi no domingo. E o intuito principal é discutir os desafios desta rede importantíssima no atendimento às pessoas com deficiência, que é o caso das APAES, que tem uma rede muito organizada e espalhada por todo o Estado. Um evento que tem a participação não só da Assembleia, mas também da própria Federação das APAES, junto na organização do encontro. A gente acompanhou a abertura do evento, realizada no domingo, então, na cidade de Balneário Camboriú, e conversamos com a deputada Paulinha, que participou da abertura, representando aqui a Assembleia Legislativa nesse evento. Acompanhe. A Lesk, já de muitos anos, ela escolheu a causa da pessoa com deficiência um dos seus temas prioritários de atenção. E foi por meio do Parlamento catarinense que se edificou as primeiras relações com os governos. Foi o caso da lei que, sancionada, quando o Júlio Garcia teve o privilégio de assumir o governo que garantiu os primeiros recursos em efetivo constantes para as APAES. E, a partir dali, é um trabalho que vem sendo consagrado pelo deputado Vicente Caropreso, agora, também, com os deputados da nova legislatura, o deputado Pepe Colasso. E cada gabinete tem uma porta para a pessoa com deficiência. O deputado Lucas Neves, que trabalha com muito carinho a pauta da pessoa com deficiência na sua região. Mas o presidente Mauro de Nadal, ele tem como prioridade esse tema. E não abre mão, além de avançar em projetos de lei da sua própria autoria, como individualmente parlamentar, de fazer com que toda a estrutura da Alesc esteja presente num evento como esse. Lembrando que mais informações sobre essa 18ª edição do Congresso Estadual das APAES aqui de Santa Catarina você pode encontrar na nossa agência de notícias www.alesc.sc.gov.br e também nas redes sociais aqui do Parlamento. É sobre as redes sociais que a gente conversa agora com a nossa colega Camila Borges, que está aqui com a gente. Boa tarde, Camila. Tudo bom? Quais os destaques de hoje? Olá, Adelu. Olá, Marcelo. Boa tarde para você que nos acompanha. Dos destaques dos deputados, nós separamos um post do deputado José Milton Schaeffer, do PP. Ele comemorou que o governo aprovou que sejam contratados os 161 aprovados no concurso público da IPAGRE. O concurso público foi feito em 2022. E até então, essas pessoas não tinham sido contratadas. Então, o deputado comemorou que agora essas pessoas serão chamadas. O deputado disse no post, como você pode conferir, que essas pessoas vão ajudar a reforçar a atuação do agro em Santa Catarina e também a fortalecer as atividades desempenhadas pela IPAGRE. Você pode acompanhar mais publicações e ver sobre o trabalho do deputado no arroba dele, arroba deputado Zé Milton. Dos destaques das redes aqui da LESC, a gente separou um Reels que nós postamos no nosso Instagram sobre o Congresso que vai ocorrer em comemoração aos 35 anos da Constituição aqui do Estado de Santa Catarina. Esse Congresso é organizado em parceria entre a LESC e a Unali e ele vai tratar, vai trazer juristas, vai trazer ex-deputados constituintes para falar sobre a importância da construção da Constituição no nosso Estado. Nas nossas redes sociais você pode acompanhar mais detalhes do evento e você também pode se inscrever por meio do site congresso.alesc.com.br. As inscrições são gratuitas e também são limitadas, então se inscreva para não perder a oportunidade, para não perder a vaga de acompanhar este evento. Ok, Camila, muito obrigada. Estamos reportando, então, dia 7 e 8 de novembro, evento realizado aqui com também acompanhamento aqui das equipes de comunicação da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, então, pelas informações, Camila. Esse evento será realizado, então, em novembro e hoje a Assembleia Legislativa cedia uma audiência pública sobre a ouvidoria geral da Defensoria Pública aqui de Santa Catarina, evento que será realizado na tarde de hoje, aqui mesmo na sede do Parlamento. É ouvidoria geral externa, ou seja, é uma equipe à parte da Defensoria Pública do Estado que acompanha as atividades da Defensoria Pública. Lembrando, a Defensoria Pública tem como papel principal prestar assistência judicial para pessoas em situação de carência socioeconômica. Esse balanço vai mostrar como está a atuação da nossa Defensoria e também, neste evento, haverá a posse do novo grupo da Defensoria Geral, aliás, da ouvidoria geral externa da nossa Defensoria Pública de Santa Catarina. Além de um compromisso que será celebrado por meio de uma carta relacionada a metas do Conselho Nacional das Ouvidorias Gerais Externas e Defensorias Públicas do Brasil. Esse evento também tem a participação da Comissão de Legislação Participativa da LESC. Esse evento, então, realizado aqui no Parlamento e também, na tarde de hoje, acontece uma reunião conjunta aqui de algumas comissões aqui do Parlamento, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e também a Comissão de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa, em pauta, projeto encaminhado pelo governo que fala do salário dos professores estaduais aqui do Estado. É um projeto que entrou em tramitação na semana passada aqui na Assembleia, encaminhado pelo Poder Executivo e ele altera o estatuto do magistério para mexer em valores das faixas salariais pagas aos professores efetivos da rede pública estadual de ensino. O governo está propondo a tal da descompactação da tabela. O que significa isso? Aumentar a distância entre quem está no início da carreira e tem uma menor qualificação para aqueles que, eventualmente, já estão mais para o fim da carreira e têm uma qualificação maior, um curso de especialização, mestrado, doutorado, enfim. O governo encaminhou, estima-se que essa descompactação chega a 10% e esse projeto foi um compromisso que o Executivo assumiu lá no primeiro semestre desse ano com a categoria dos professores, porque se a gente se recordar, nós tivemos ali o início de um movimento grevista, justamente cobrando uma atitude do governo. E o governo se comprometeu a encaminhar esse projeto. O projeto está aqui na casa e daqui a pouco, às duas horas, assim que terminar o Conecta, nós já vamos ter o início, a previsão do início dessa reunião, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação e Cultura, que serão as três comissões que vão analisar esse projeto. Lembrando que, se ele for aprovado, o objetivo do governo já é colocar isso retroativo a setembro, ou seja, já aplicar esses novos valores a partir de setembro, seria algo retroativo porque nós já estamos em outubro. Então a gente segue acompanhando essa reunião que vai ter agora no início da tarde e também hoje dia de sessão ordinária também aqui na Assembleia Legislativa, também sempre com transmissão ao vivo pela TVA e pelo nosso canal do YouTube Assembleia SC. O Programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar mais informações da Assembleia Legislativa nos nossos perfis, nas principais redes sociais. Você acessa por meio do arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.